Música Mano, a fogueira já tá começando a ir embora já Tá de boa aí, Yuri? Nossa, mano, para de mexer nisso aí, velho Para de mexer Tá sangrando cada vez mais Olha isso aqui, mano Não, não, nem mexe mais Cheguei em casa e não ia ver, mano Ó, o negócio do octógio aqui, ó, Thor Tenta falar ainda Galera, a gente parou nesse tempinho aqui A gente começou a testar o aparelho E viu que o octógio não tá funcionando mais, mano Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Tenta mudar aqui Ó, não tá dando nem sinal, tá ligado? Tá no último, eu tô no último É, tá no último também Tá dando nem sinal Ó, vê se você escuta alguma coisa aí Tá na escuta aí, Thor? Nada Ó, parou, velho Do nada, do nada Será que foi aquela hora do ataque dela lá embaixo? O que foi? O que que foi? O que que foi? De mulher? Dá uma olhada, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí A gente vai ver o octógio aqui, dá uma olhada aí E aí, vai lá Ah, mano Não tá funcionando mesmo Não vai mesmo Tá ouvindo? Tá na escuta? Nada, velho Nada Tá na escuta? Não Não Tem nada aqui Porque, ó Pra você perceber, ó O meu ainda, ele tá acendendo, velho Ó, meu não tá nem fazendo isso aí, mais Não tá nem acendendo Acho que o seu deu problema na hora que você falou que foi atacado, ó É, foi isso mesmo Ah, pô, eu não sei o que tá acontecendo aqui, mano Acho que foi isso mesmo, velho Provavelmente foi aquele ataque dela, mano Então, foi o seguinte Vamos deixar o octógio aqui Se por acaso a gente ouvir alguma coisa Aí a gente dá um... Tá ouvindo alguma coisa aí? O que que foi, velho? Tá louco? Susto, mano Você, Thor? É, ela tava atrás de você Ela tava aqui, mano Sim, velho A Yara, mano Ela apareceu atrás do Thor É mesmo, velho Como? Como? O Thor tava aqui, ó O Thor tava aqui, mano Ela tava atrás do Thor, mano Eu vi a cara dela atrás do Thor Olha a mamata Olha a mamata Você tá bem? Você tá bem? Como? Ela não fez nada com você? Não, não vi Nem vi ela, velho Você colocou o atalho, virei um atalho Ô, louco, mano Ô, louco, velho Como assim? Eu vi nítido, nítido Eu conversando com o Thor A gente tava falando doco, toco aqui Você foi lá, veio lá Mano Eu olhei assim Eu mirei a lanterna Ela tava aqui, ó Tá ligado? Ela tava aqui do lado dele Aqui, assim Ô, Thor, você não viu? Você não viu nada? Eu não vi nada, velho Mano, meu coração acelerado Meu Deus do céu Nossa, mano Ela veio aqui, velho Eu queria saber como foi tão rápido, tá ligado? Como ela fez isso, tão rápido? Eu não ouvi nada Você ouviu alguma coisa? Não, tipo Aquela hora que eu tava falando pra você do OkTok aqui Eu ouvi um, tipo, andando aqui no mato aqui Aí eu olhei pra trás, você viu? Na hora que eu olhei pro C, mano Ela já tava ali, velho Você não viu nada ali? Eu não vi, mano Tô falando que era, velho O que era a voz? Você não viu nada? Pô, nós tava, eu e agora Ô O que que foi? Mano, é ela, velho O que que foi? Olha a parte clareada da mata ali, mano É sério, mano É sério? É sério, velho A parte que... A clareada? A clareada que tá a lanterna mirada na árvore ali Onde a gente achou a... O colar, mano Ela tava ali, Thor Você viu ela de novo? Agora? Agora, mano Aqui, ela tava aqui, velho Mano, a gente tem que ir lá, velho Então vai Vamos pra lá, vamos pra lá Vai, vai A gente fica aqui, então Não, demorou Vamos lá, Thor, nós de novo Vamos lá, vamos lá Ó, tá sem ao que toca, hein, mano Tá funcionando Já deixou o meu lá É, grita, mano Grita que a gente vai Vem aqui, vem aqui Não, onde? Não, onde que ela tava? Onde que ela tava? Aqui, ela tá aqui Aqui? É, tava aqui, mano Mano, foi onde? Não foi onde ela achou o colar ali? É aqui, ó Não sei se ela foi atrás do colar, mano Não sei, velho Mano, vamos lá, velho Vamos lá, vamos lá Não segura nem aqui, mano Não tá, mano Vamos ficar aqui, desolhe Porque ela apareceu aqui, Gordinho Apareceu atrás do Thor, mano Como é que pode? Vem lá, chamou a atenção Nossa pra lá E veio por aqui, mano Certeza que ela chamou a atenção Pra poder pegar o Thor aqui Sozinho, mano Tá pegando alguma Emboscada, alguma armadilha, mano Ó, vamos ficar esperto aqui, mano Voz de mulher, velho, voz de mulher Voz de mulher Voz de mulher Voz de mulher Vem lá, vem, 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 vem Vai, vem, vem, vem Fica esperto gordinho, ela pode aparecer aqui em qualquer momento Fica pra cima também Foi aqui? Ela tava aqui ó, mas tá ali, ela tá vendo? Mano Será que ela tava querendo chamar a atenção nossa, velho? Não sei, velho, vamos morrer lá pra pular um lugar lá, não É verdade, é verdade A tela tá cisa ainda, tá vendo? Tô Vai, vai na cautela, velho A gente já percebeu que ela se movimenta muito rápido Tá doendo aí, velho Tá doendo aí na cabeça, velho Parece uma enxaqueca, sabe? Tá doendo aí Tá doendo aí Tá doendo aí, gente Aonde que ela tava? Aonde que ela tava? Ela passou andando aqui, ó Ela passou aqui agora? É agora, mano Andando Então vai, vai, vai Bora, bora, bora Devagar, agora Devagar Vai olhando tudo Ela pode ser armadilha, mano Parece Parece Mano, não tem certeza que é Mano, essa lantern tá boa até agora, velho Mano, essa lantern tá boa até agora, velho Ó, a mesma coisa que eu tô pegando aqui, velho Ó, vocês tão andando aqui, velho Devagarzinho, mano Cê viu nítido ela? Viu, mano Aparece? Caraca, aparece Mano, certeza que é Ó Ô, gordinho Só fica ele aqui, não corre? Vai aqui, ó Vai aqui, ó Vai aqui Cê ouviu? Ouvi, mano Eu vou entrar aqui pra ver Vai, vai Ô, gordinho, não tem nada, mano Será que eles vão pra baixo, mano? Será que ela desceu? Não sei, velho Dá uma olhada aqui na frente Aqui nessa trilha do ritual Vê se tem alguma coisa Ó, parece um caminho Parece um caminho, velho Será que tá pra seguir? Quer tentar? Tá bom? 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 Melhor? Tô Mas tô sentindo uma coisa aqui por perto Que que é isso, velho? nada volta, volta o ritual tá aceso ainda? será que ela foi pra lá? quando for dessa ela aparecer aqui dá uma olhada mais ou menos ali que eu fico aqui cobrindo você vai, vai, vai deixa eu ver se eu vejo o gordinho ali eu tô vendo ele e aí gordinho? nada tá do mesmo jeito o ritual ainda ó, gordinho, vamos fazer o seguinte então se não tem nada aqui na trilha, não tem nada lá no ritual ela desceu, e ia tá chamando nossa atenção pra ir pra lá, você viu o que ela fez aqui em cima vai querer riscar e descer, velho? vamos bora pega a frente aí, bora é que eu tô cobrindo tá tendo um barulho estranho no meio do mato, velho eu não sei o que que é esse barulho, mano é voz de mulher? pô, é lá embaixo aqui, né ó a câmera lá, a câmera lá ó câmera não, a lanterna a lanterna tá virada certinha pro pra cachoeira ainda mano, se a lanterna não parou é um sinal bom, mano olha, é um lugar sem saída, doutor olha pra trás, olha pra trás cuidado cuidado, pode ser uma armadilha aqui não tem pão de ir aqui? não tem mais pão de ir? não tem, não tem não tem mais pão de ir 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 Foi aqui que ela puxou você? Foi, mano. Ela pegou no seu pé? Foi, mano. Fiz o dinheiro e ela puxou. Não sei se foi ela, mas agora que ela puxou, velho. Ô, duro que eu ia pra trás de você não tinha nada, mano. Eu segurei aqui, mano. Se não fosse daqui, eu tinha descido lá pra baixo. Foi essa raiz, mano. Mano, vamos descer então. Bora, Gordon, vai? Vai. Mano, você pode ver, velho, que... Ó, a vela vem lá do fundo, mano. É verdade, velho. Ela é bem fincada no chão, né, mano? Tá, mano. Muito estranho isso aqui. Será que foi igual a esse aqui que o Lucas achou, mano? Será? Ele falou que tinha uma garrafa também, velho. Tá, mano. Tá vendo? Vou lá, vou lá, vou lá. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Tá, mano. Calma, é eu, velho. É eu, velho. A CIDADE NO BRASIL